Descubra um batismo único, dois nomes físicos e um espiritual. Assista ao vídeo agora! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou o Nicolas Amanuche e hoje vamos falar sobre o batismo cigano no grupo Amanuche. Bem, hoje vamos usar como exemplo o batismo de um menino cigano no grupo Amanuche. No sétimo dia de nascimento, um tacho de cobre deve ser colocado sobre uma mesa. Dentro coloca-se água corrente, preferencialmente de um riacho ou de uma cachoeira. Dentro da água coloca-se as joias de todos os familiares. Ainda também coloca-se um punhal ritualístico. Obviamente, como o nome já diz, não é um punhal que deva ser usado como arma branca, apenas para proteção e defesa espiritual. E finalizando, coloca-se sete pétalas de rosa branca, três ou sete gotas de mel. Nesse caso, o que vai definir se é três ou é sete gotas de mel é justamente o que a própria mãe identificar no olhar do menino. Então, por exemplo, olhando nos olhinhos do garoto, se ela perceber que esse menino vai ser muito, mas muito travesso, então adoça um pouquinho, um pouquinho mais, aí coloca sete gotas de mel. Mas se ele já for calminho, menino tranquilinho e tal, aí coloca-se apenas três gotas de mel. No local, devem estar presentes somente a mãe, a avó materna e a madrinha, que é uma cigana escolhida pela mãe, independente da idade, pode ser uma menina, uma moça ou até uma idosa. Então, apenas essas três mulheres estarão presentes no momento do batismo cigano manuche. Com tudo pronto, a mãe coloca o menino dentro do tacho e as mulheres vão se alternando, jogando água no corpinho do garoto do pescoço para baixo, sem nunca molhar a cabeça. Feito esse banho ritualístico, retira-se o menino, coloca envolvendo-o com uma toalha branca, na cor branca, e é justamente nesse momento em que a mãe sopra ao ouvido do seu filho o nome espiritual, ou seja, o nome que aquele garoto vai ter dado pela própria mãe, e é um nome espiritual. Nome esse que deve ser mantido em segredo, não deve ser revelado a nenhuma outra pessoa, e é compartilhado apenas com a avó materna e com a madrinha. E o que ela sopra ao ouvido do filho é mais ou menos isso, eu confirmo o seu nome espiritual, e ela diz o nome. Feito isso, ela compartilha com a avó materna do garoto e com a madrinha, esse nome para que apenas essas três mulheres saibam do nome do garoto, que deverá ser revelado a ele quando ele atingir a maior idade. Não, mas a maior idade não é aos 18 anos, aos 14 anos. Então, quando ele completar 14 anos, o nome deve ser revelado a ele. Então, o nome espiritual é revelado a ele, por uma dessas três mulheres. Então, se a mãe estiver viva, é claro que a própria mãe vai fazê-lo. Caso a mãe, por uma infelicidade, tenha morrido, cabe à avó materna ou à madrinha. Então, essas três mulheres guardam esse segredo, e uma delas há de revelar esse segredo, mas diretamente ao proprietário desse nome, ou seja, do nome espiritual, quando ele completar 14 anos de idade. Depois disso, o pai é chamado para entrar ou na tenda, ou na casa, enfim, e ele vai fazer a parte dele dentro desse batismo. Então, o pai pega esse menino, ergue acima da sua cabeça, diante dos seus olhos, e com o menino ali em frente, olhando nos olhos do menino, ele diz, eu confirmo o teu nome cigano, em nome da água, do elemento água. E aí ele vai dizer um nome cigano, que é o nome que o menino será conhecido dentro da comunidade cigana. E dizendo, ao término disso, ele ainda diz para o menino, e o teu nome gadjo, ou seja, o teu nome de papel, é o nome de documento, será tal. Então, esse menino, automaticamente, possui, no batismo, no sétimo dia de vida, ele possui três nomes. Um nome espiritual dado pela mãe, um nome dentro da comunidade dado pelo pai, e um nome a ser colocado, se for o caso, em documentos, dado também pelo pai. E pronto, o batismo está realizado. Você está gostando? Então, olha, mete o dedão lá no like, certo? Ajuda a gente, dá um like, compartilhe o vídeo, ah, e se inscreva no canal, para que a família da Embaixada Cigana cresça cada vez mais, e nós possamos sempre dividir os conhecimentos dessa família com novos membros. E aí E aí E aí E aí Então agora vamos analisar o simbolismo batismo e a crença e a crença contidos nesse batismo. O sétimo dia tem a ver com o dia propício para fazer com que a consciência desse menino seja despertada. Está difícil? Não, é fácil de entender. Quando nós nascemos, todos nós, quando nascemos, nós saímos do mundo espiritual, e encarnamos no mundo material, estou me referindo ao espírito, e não temos consciência de nada, certo? Não é que não temos consciência de nada porque ainda somos bebês, criancinhas, ou seja, bebês, mas pelo fato de que a consciência precisa ser chamada à luz também, não só o corpo físico, mas a própria consciência. E o sétimo dia de nascimento é o dia propício para fazer essa conexão de consciência, ou seja, para dar à luz a consciência. Por isso o batismo deve ser realizado preferencialmente no sétimo dia de nascimento. Não quer dizer que se por um problema, uma eventualidade qualquer, o batismo não possa ser realizado nesse período, ele não deva ser mais realizado. Não, mas o dia ideal é justamente o sétimo dia de nascimento. Por sua vez, o cobre, ou seja, o cobre do tacho de cobre, é um metal que viabiliza a conexão espiritual. Então, não está ali sendo usado aleatoriamente. Não teria, por exemplo, esse batismo, não teria o mesmo sentido se fosse usado uma bacia de alumínio, por exemplo. Não, porque o metal influi e o cobre possui essa propriedade de viabilizar a conexão espiritual. Por isso que no ritual do batismo a gente cita bem que é colocado sobre uma mesa, porque se fosse colocado diretamente no chão, ele receberia a energia telúrica da terra. Isso não pode acontecer. Então, sobre a mesa. E esse metal, viabilizando a conexão espiritual, vai tornar o batismo, o ritual do batismo, muito mais forte. Já a água corrente de um riacho ou de uma cachoeira representa justamente a fluidez que a vida deve ter, que é como a água. Ou seja, não se detendo diante dos problemas. Certo? A água mole e em pedra dura tanto bate que um dia fura. Então, é justamente daí o fato de ser água corrente para que a vida daquele garoto, a partir do momento em que ele seja batizado, ela tenha a fluidez da água, percorrendo todos os caminhos que a vida reservou para que ele percorra, mas com a fluidez que a água possui, não se detendo diante dos problemas. E já ao contrário de outros batismos, onde às vezes a água é jogada sobre a cabeça da criança ou mesmo aspergida sobre a cabeça da criança, no batismo cigano manuche, a água não deve ter contato com a cabeça. E o motivo é fácil de entender, é simples. Acontece que na cabeça, no topo da cabeça, nós temos o chakra coronário, que é o chakra da luz, ou seja, então, por ele apenas a luz deve entrar. E o contato da água só é permitido no momento do banho higiênico, ou seja, quando você está realizando uma limpeza física e não espiritual. Tá ok? Então, por esse motivo que a água, como foi descrito no ritual, não deve entrar em contato com a cabeça, e sim, sendo jogada do pescoço para baixo. Já o ouro da família, de toda família que entra nesse ritual, ele entra justamente porque nós consideramos o ouro uma matéria, ou seja, a única matéria capaz de ser perpassada pela consciência. Certo? Além de ser, óbvio, o símbolo do sol. E a maioria das pessoas sabem que o girassol é um símbolo forte na cultura cigana para o menino. A cor branca da toalha, no caso, a toalha usada para retirar o menino da água e secar o menino, ela representa a seriedade e a paz. Então, ao contrário de muitas outras culturas que utilizam, por exemplo, o preto no velório, no caso de um manuche, é o branco, porque o branco ele tem a ver com a seriedade do momento, com o respeito do momento e com a paz necessária do momento. Então, o branco da toalha é justamente por esse simbolismo. E o simbolismo do punhal é óbvio, é um simbolismo fálico, ou seja, para que o menino tenha virilidade. E como eu já disse no início do ritual, no início do batismo, esse punhal é apenas ritualístico, não pode ser utilizado como arma branca de forma alguma. Então, assim, o menino, quando completar 14 anos, ele receberá esse punhal que fica guardado com a mãe, em caso de falecimento da mãe, ou com a avó, ou com essa madrinha, e quando ele completar 14 anos, será entregue o punhal a ele e ele utilizará esse punhal apenas de forma ritualística, usando esse punhal para cortar energias negativas que estejam sendo direcionadas a ele, ou que estejam agregadas à sua vida, certo? Então, o punhal é apenas para defesa espiritual, é um punhal ritualístico. E finalizando, as pétalas de rosa branca, como já foi mencionado, tem a ver com a paz, que o garoto deve ter, então, se ele nasceu meio, digamos, capetinha, as pétalas irão auxiliar, pelo menos, essa é uma crença que compõe o batismo, o ritual do batismo, e as sete gotas, três ou sete gotas, como também já foi dito, tem a ver com o comportamento do garoto, se a mãe identificar que ele vai ser muito problemático, muito agitado, e tal, adoça o menino, adoça o menino, então, coloca sete gotas, mas se ele já for tranquilinho, então, coloca apenas três gotas para que ele não fique melado também, né, que aí não seria bom. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, se gostaram, por gentileza, compartilhem, e espero vê-los na próxima quarta. Um abraço e até lá.